A CIDADE NO BRASIL Pois acabou tudo. Olá senhoras e senhoras, estou de volta para fazer... Eu e os meus camaradas trabalhamos no ano passado do que encontro na Sabanara e com muito... E com muito... Agora sim. Eu e os meus camaradas trabalhamos todo o ano para ganhar o... Para ganhar... Eu quero te... Não é... Não... É um macaco... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Olá senhoras e senhoras, estou de volta para... Vai esmagar, tu talvez... 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 Há dois anos, teve um adversário... Um ano... Olá senhoras e senhora... Não é... 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 Olá senhoras e senhora... Estou de volta para mais uma vez... Mais uma vez... Foi no fim. No fim de? Da corrida. Corrida de? Aquelas coisas também? Que coisas? Lutei contra o Neto Sabonero e muito custo. Estava no... Se a minha falta... Não podes falar de sobre isso? Acho que vou andar depois a falar. Então porquê? Por que não? Mas porquê que não podes falar sobre isso? Este ano há um novo aniversário. Já vem se apanar há muito mais tempo. E como estamos neste programa vamos dar... Foda-se. Boa noite. Sou o Mário Crespo do programa... Foda-se. Corre. Boa noite. Sou o Mário Crespo e estamos de volta com mais um programa de toda a verdade desta feita sobre o grande artista das duas rodas. O artista Marco Crespo. O artista Marco Crespo contador. Uma coquelu chamada por todos os... Foda-se. 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 Foda-se! O grande ciclista, o grande artista das duas rodas, amado por todos os... Foda-se! Boa noite, sou o Mário Correios e estamos de volta com mais um Toda a Verdade, desta feita com uma grande... Legenda viva! Legenda viva! Para quem não sabe, foi vencedor das... Foda-se! O quê? Qual é? Foda-se! Quer dizer, até não precisava ler! Outra vez?